Sem família, sem moradia, sem vínculo, mas com educação. Conheça uma iniciativa no Distrito Federal que faz a diferença na vida dos moradores de rua. O ensino de uma forma nada tradicional. Muitas vezes, essa é a esperança para que as pessoas mudem de vida. Aqui a gente aprende um pouco de cidadania, respeitar o próximo. A não ter preconceitos, como eu disse, dá oportunidade a gente sonhar, porque na rua a gente não sonha. Aqui a gente está a oportunidade de sonhar em ter um futuro melhor. Minutos antes do início das aulas... Boa tarde, professora, tudo bom? Tudo bom, eles mandam. Me pegar o kit que eu tomo no banho e pegar a camisa da escola. Qual a numeração da sua camisinha? G. G? Aqui. E aqui o kit banho, tá? Tá, obrigado. Ah, boa tarde, boa aula pra você, viu? Foi isso mesmo que você ouviu, kit banho. Quem estuda nesta escola, que fica na área central de Brasília, dentro do parque da cidade, tem direito à higiene pessoal antes de assistir às aulas. É que a escola Meninos e Meninas do Parque atende a moradores de rua. Meire é uma delas. E a coisa mais ruim é dormir na rua, né? Porque você não dorme direito, né? O povo ficou lendo a gente com mau olho, né? Vê-se que a gente é, assim, maladrona, marginal. Tudo que ele presta, né? A gente tem a criança ou adolescente, mas sendo atendido pelas unidades de acolhimento. Isso foi uma grande vitória entre asso, porque não é só da escola, né? É unir forças. A Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Serviço Social, com o SEDESTE, conseguiu criar a unidade de acolhimento pra atender o adolescente que tá em situação de rua. E é assim porque a escola faz questão de não ignorar a vivência do aluno. A pessoa, quando ela está em situação de rua, quando ela tem essa trajetória de rua, ela tem uma história de vida, ela tem diversas situações que ela aprendeu a lidar, diversas habilidades e competências que ela desenvolveu. E o que ele mais lembra quando estudava, por que saiu da escola. Então a gente busca identificar, assim, como que você se vê voltando pra escola e o que você acha que a escola vai te proporcionar. Foi assim com Jailson, há 14 anos, longe dos livros. A escola dá um colorido diferente à vida deste maranhense de 35 anos, morador de rua, desde que saiu da cadeia, depois de cumprir pena por tráfico de drogas. Quando eu tava lá, eu vi que eu tinha que dar valor fora, na minha liberdade, nas pessoas que gostam de mim e que me dão oportunidade pra vencer na vida. Aos 56 anos, Meire diz que já aprendeu muito com os professores. E depois de sair de casa fugindo de uma vida sofrida, aprendeu a fazer planos para uma vida profissional, que ela espera ser de muito sucesso. Ah, eu penso em trabalhar, né? Penso em trabalhar, que continue estudando, me formar, né? Porque eu consegui, mas eu queria ser veterinária, né? Porque eu adoro bicho. Eu queria ser, né? Então eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Falante e articulado, Jailson também quer trazer pra realidade os objetivos que anda montando na cabeça. A inspiração são os filhos. Futuramente, prestar um vestibular e vou passar. Vou passar porque eu quero a melhor hora pra mim, porque eu tenho três filhos também. Eu não quero que eles cresçam. Futuramente, vendo o pai, ó, meu pai é um vagabundo, meu pai é isso. Eu quero que eles me vejam como um pai, que dê apoio, que dê tudo pra eles. Já Ilson Meire e outros dois colegas de turma já mostraram que basta uma oportunidade para que eles possam surpreender, até quando o assunto é difícil, como a lei de gravidade, que eles apresentaram em uma feira de ciências. Eu, a Meire, o Gilmar, o Gilmar e a Luana, nós fomos campeões das duas feiras de ciências aqui em Brasília. De um ano que foi só colégio e outra distrital, com mais de 600 escolas. A gente tirou em primeiro lugar. Quando a gente ganhou primeiro, eu fiquei surpreso, porque, falar a verdade pro senhor, eu nunca tinha sentido uma emoção dessa, de ser campeão. A professora explica que o trabalho com esses alunos é diferente, depende de muito mais do que apenas didática. O carinho, a atenção que você dá pro aluno, a conversa, o diálogo, isso é bom. Não só pro aluno, quanto pra gente também. Então, vir pra cá, você tem que gostar. Tem que amar o ser humano de verdade, na essência em que ele é. Como esse conteúdo é trabalhado, que é diferente. A gente cria as histórias que eles vivem e transforma essa história em objeto de estudo. Por exemplo, a gente vai trabalhar a questão de geografia, a gente busca lá de onde ele está vindo, a gente começa a abordar a questão da migração, por que dele ter vindo. E isso aí gera um objeto de estudo. Eu vejo que essa escola, esse currículo, a gente não difere dos demais. O como a gente trabalha é que é diferente, só porque a gente simplesmente ouve o aluno, a gente escuta. Então, o nosso desafio é esse, é ajudar os profissionais dessa área a perceberem que apresentando uma escola formal não vai. Eles não dão conta. O próprio, a pessoa que está em situação de rua, ele está num momento de muita fragilidade, de quebra de vínculos, e como é que eu vou querer apresentar uma instituição formal pra ele? Então, é resgate das relações comunitárias, familiares e institucionais. Então, nós temos defendido que, para todos os casos citados e para as populações em situação de rua, que para nós é emblemática, é de que nós precisamos primeiro criar vínculos com esse sujeito. Nós não temos que ensinar matemática, história, geografia, não. Nós precisamos criar vínculos com esse sujeito. Nós, política pública de escolarização. A doutora em psicologia, Kátia Brasil, já pesquisou as populações de rua no Distrito Federal e a educação não formal na vida dessas pessoas. O fato de estar fora da educação formal não significa que elas não aprendam. Significa que elas estão apreendendo o mundo, vamos dizer. Talvez um dos trabalhos também importantes seja de que revalorizar a capacidade de aprender e de compreender o mundo, que é particular deles, nessa situação, e de que forma isso pode se reverter num crescimento, num crescimento também cognitivo, pessoal e social. Então, vamos lá.